Rapaziada, você que está cansado desse tipo de treino chato aí, monótono, eu particularmente não gosto, por isso que eu monto meus treinos de forma bem mais dinâmica e com um princípio legal para condicionamento físico, definição, perca de peso, acompanha aí o que nós vamos fazer. Treino de 20 minutos, você pode transformar em 60, repetindo três vezes conforme vai condicionando. Treino de 20 minutos, você pode transformar em 60, repetindo três vezes conforme vai condicionando. Treino de 20 minutos, você pode transformar em 60, repetindo três vezes conforme vai condicionando. Atenda no ar! Atenda no ar! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí